E aí pessoal do BluRay.com, tudo bom com vocês? Esse é o BluRay britânico de cisne negro, uma embalagem muito, muito bem apresentada, embora seja simples, e num preço muito mais interessante. Hoje até tá um pouco mais elevado, mas eu comprei ele, BluRay, mais DVD, mais cópia digital, como vocês estão vendo aqui em cima, incluindo o frete, deve ter saído uns R$26,00 no máximo. Então, por mais elevado que esteja hoje, ainda vale a pena comprar lá fora. Gente, a luva que vem por fora é áspera, assim como a própria arte, que dá essa impressão do rosto da Natalie Portman está rachado. A etiqueta dizendo que ela ganhou o Oscar de Melhor Atriz e o Prêmio BAFTA. Magnífico, 5 estrelas. Vem escrito de novo, que é da vencedora do Oscar, Natalie Portman. Vincent Castle, Canis, vocês me lembram, o filme de Darren Aronofsky. Atrás a gente tem a mesma arte que a gente tem no Brasil, nada diferente. A Fox utilizou a mesma coisa. Vocês lembram que quando eu mostrei o BluRay de Harry Potter e Ligma do Príncipe, eu comentei que era interessante que de um lado a gente tinha o nome do filme escrito, assim como a arte do outro, a gente não tinha nada, só o espaço para colocar o lacre. Aqui a gente tem a mesma coisa. Acho bem curioso. Como todo filme no Reino Unido, censura na capa, na lateral e na contracapa. Agora vocês querem ver o que eu acho mais legal? Isso é um BluRay em Amarei. Embalagem padrão, nada de mais. Mas olha a cor do estojo. Ou melhor, olha como o estojo não tem cor. Eu achei isso absurdamente lindo. Ficou muito bem apresentado, o estojo é transparente. É transparente mesmo. E o que é legal, é que como o estojo padrão de BluRay azul, com logotipo em prata, eles inverteram. Eles pintaram o logotipo de azul. Eu acho isso muito, muito, muito bacana. A arte que a gente tem é a mesma do lado de fora, nada de mais. Quando a gente abre, a gente tem a cópia digital. Aqui, como fazer o download. E olha como a bandeja é transparente. A gente remove o disco. Parece que não tem nada em cima. A bandeja é transparente assim, fácil. Ela se faz invisível. Então eu fiquei apaixonado por isso. O primeiro estojo de BluRay que eu tenho na coleção que é transparente. E aqui o disco do BluRay. Gente, eu olhei em alguns lugares, algumas pessoas dizendo que o cisg negro nos Estados Unidos, no Reino Unido, só tem legenda em português e não tem áudio. Isso não é verdade. Ele tem áudio sim em português do Brasil. O que é até interessante quando você bota no seu aparelho, se ele estiver bem configurado, é que aparece o menu em português, que é o caso do meu aparelho. E você vai em uma opção de áudio, está lá. Português, entre parênteses, Brasil escrito, para não ter dúvida. Aqui é a arte do BluRay. Aqui é a arte do DVD. Já o DVD não tem nem áudio, nem legenda. Mas, acho que ver o DVD não é muito a opção do caso aqui. Cópia digital em disco também no filme. É só colocar lá e autentificar que a gente baixa. Por mais que o disco seja preto, e aqui não tem arte no verso, eu acho que combinou pelo fato da capa ser branca. E combina, antes que alguém reclame, que o BluRay é branco, o DVD é preto. Atrás é a mesma coisa, olha, a gente tem uma parte branca e uma parte preta. Vocês vão lembrar que em um dos posts que eu já fiz sobre esse filme, eu fiz vários, eu recomendo esse filme totalmente a qualquer ser humano que goste de ver filme. Não é um filme de balé, não se engane. Ele é um filme excelente, um filme maravilhoso. A mesma, a ação de Netflix é algo de superar qualquer expectativa. E a questão interessante da atualidade do cisne branco com o cisne negro. O cisne branco, o cisne bonzinho, o cisne que vale a pena, o BluRay, dê preferência a ele, ele que é bom. Esqueça o cisne negro, esqueça a arte negra, esqueça o DVD. Ele não presta, ele não vale pra nada, ele não te adianta de nada. A Fox sempre brincou com isso, com toda a divulgação do filme Home Video também nos Estados Unidos. Lá, é a mesma arte de capa que a gente tem no Brasil, com a diferença que o fundo da capa do BluRay é branco e o fundo da capa do DVD é preto. Exatamente pra passar essa ideia de que o DVD não vale, o DVD não presta. Então eu sempre gostei muito disso, eu acho bem interessante. Vale muito a pena. Aqui, de novo, a embalagem, fechadinha, simples, mas bonita. Fox mostrou aqui, sabe, fazer um bom filme. Bom, não a Fox do Brasil, é lógico. Esse filme no Brasil tem uma tarja azul na cara. Não tem luva, luva não existe. Aqui tem uma tarja azul, vem com crítica enorme no nome do filme, o rosto da meta de porta começa aqui, termina aqui. Na verdade, aqui começa uma coroa, o rosto dela começa aqui, fica uma coisa no meio. Não é legal, é feio. Não foi feliz. Já no Reino Unido ficou bem mais interessante. O que é curioso, porque em termos de pôster, eu prefiro muito mais o pôster que foi usado no Brasil. Mas não foi bem realizado, então isso acaba sendo melhor. Pessoal, é isso. Recomendo, assistam, possuam. Se puderem comprar no Reino Unido, comprem. Nos Estados Unidos pode ser também. Eu não vi, eu vi dos Estados Unidos uma vez. Então, fiquem com a do Reino Unido, que eu acho mais legal. Às vezes é porque eu comprei essa, então, sei lá. Bom, escolha de vocês. Só não se deixem enganar pelo site da Amazon. A foto do produto no site da Amazon mostra um Blu-ray de estojo azul sem luva e diz que só vem um disco. Não é verdade. É um triple play, vem com dois discos. Confiem nisso. Eu vi que uma pessoa já escreveu isso na própria Amazon. Resolvi confiar e realmente a pessoa tinha razão. Fiquei com Deus e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legenda Adriana Zanotto